Pessoal, a respeito da troca Do óleo CVT Do Sentra B17 E eu vou tentar Postar esse vídeo aqui E vocês até me desculpam A forma que está sendo Feito, porque eu não sou muito bom com isso Mas eu tive Muita dúvida Antes de fazer a troca Do óleo E acredito que muita gente Também tem essas dúvidas Isso é Pro Sentra B17 A princípio Eu tive dúvidas a respeito De qual óleo usar A quantidade Enfim, várias dúvidas Eu pesquisei e não achei muitos vídeos A respeito Da troca do óleo desse câmbio O meu carro Ele está com 53.344 Eu moro Na cidade de Vinópolis Interior de Minas E aqui na minha cidade Eu não achei Assim Um técnico Um mecânico Que pudesse fazer Essa troca pra mim Eu fui fazer Essa troca Na cidade de Belo Horizonte Que fica a 100km daqui Numa oficina Que se chama Metrópole Com o Geovane A princípio Eu quero agradecer Aqui algumas pessoas Que me ajudaram A tirar algumas dúvidas A respeito da troca desse óleo Uma delas foi O Marcelo Barlotti Se não me engano O nome dele é assim Que fala Eu não sei se está certo O Eric Araújo Que são do clube Nissan Sentra O Geovane Da oficina Metrópole E o Jean Também Que é da oficina Metrópole Que fica em Belo Horizonte O que que acontece Eu comprei 8 litros Do óleo Original Nissan NS3 Eu paguei 125 reais Em cada litro Como que foi Feito Essa troca No meu carro A princípio Eu fiz Duas trocas Uma parcial E depois Eu troquei De novo Na primeira troca Foi retirado Foi esgotado O óleo Mais pra frente Eu vou deixar Alguns vídeos De como foi feita Essa troca E algumas fotos Também Foi esgotado Todo o óleo Do cárter Foi retirado O cárter Lavado O cárter E os imãs E foi colocado 5 litros De óleo Novo Eu rodei Mais ou menos Uns 300 quilômetros Voltei Na oficina Coloquei O restante Do óleo Esgotei O óleo Novamente Coloquei O restante Do óleo Mais 3 litros E completei Com o restante Que tinha lá Até Mais ou menos Uns 4 ou 5 litros 5 litros e meio Não sei a quantidade certa Depois disso O que foi feito Foi drenado O óleo Do câmbio CVT Conforme o manual Que o Marcelo Barlotti Deixou No Facebook No clube Do Nissan No Facebook Eu coloquei Uma dúvida Lá E ele deixou O manual Eu tentei Fazer a tradução Desse manual Para português Para poder Ficar mais fácil Na descrição Desse vídeo Eu vou deixar Um link Para o pessoal Que quiser baixar Esse manual De troca Do óleo CVT Que já está Em português E vou deixar Também Na descrição Do vídeo O site Da oficina Com o telefone Que foi feito A troca Para quem tiver dúvida Procurar lá O Giovanni Ou Jean Então depois O que foi feito Depois da segunda Troca Foi colocado O óleo Na maior quantidade Colocou-se O carro Na posição Passando Todas as marchas E depois Colocando Em P novamente Isso com o carro Ligado Até o Fluido Do óleo Atingir 40 graus Se não me engano Segundo o manual Assim que atingiu 40 graus Foi aberto O bujão De escoamento Do excesso Do óleo E foi escoando Até começar A gotejar A partir do momento Que ele gotejou Foi fechado Esse bujão E Aí o O profissional O mecânico Que foi o Giovanni Ele ficou acompanhando Todos os procedimentos No No scanner Acho que Salvo engano É da Nissan No manual Que eu vou deixar No link Da descrição Para quem quiser baixar Tem o nome do scanner Eu não Eu não entendo muito A respeito Do Desses scanners Pelo que ele me falou lá É o original Que ele usa Ou mesmo Que usa na Nissan É o que fala No manual lá Que o Marcelo Deixou Deixou Para a gente Poder baixar Então a partir de agora Vocês vão acompanhar Os procedimentos Que foram feitos Na Na oficina As filmagens Que foram feitas Do mecânico Trocando óleo Esgotando Também A quantidade Em excesso E depois Eu vou deixar Também Algumas fotos Do cárter aberto Do óleo Escoando Do óleo velho Para que vocês Possam Assim Tirar algumas dúvidas Que você tem Que vocês tenham Eu particularmente Eu não entendo muito Eu segui esse manual E pelo manual Parece que está tudo ok Se alguém souber É Tiver alguma outra informação E quiser deixar aí Nos comentários Deixa aí Que a gente vai Trocando ideia Se eu souber Responder alguma coisa Eu também respondo Na medida do possível Mas a partir de agora Pessoal Vai acompanhando aí Os vídeos E as fotos E se alguém Tiver alguma dúvida Eu estou à disposição Para poder Ajudar aí Quem for Porque Eu tive bastante dúvida Porque no B17 Não tem vareta Para poder verificar O nível do óleo Do câmbio Após a troca Mas enfim É Seguem aí Um abraço E espero ter ajudado Todos vocês Aqui pessoal Estou aqui Na oficina Metrópole Em BH E já foi feita A troca Do óleo CVT Foi completado E agora Vai fazer O nivelamento Do óleo Assim que O câmbio Atingir 40 graus Esse bujão Vai ser retirado Até esgotar Todo o óleo E assim que começar A pingar Ele Vai fechar O bujão Aí pessoal Estou com o Jean Aqui da Oficina Metrópole E o Fluido do câmbio CVT Já foi trocado E agora A gente vai fazer A oferição Do nível do câmbio Ao tingir 40 graus Aqui O Jean Vai abrir o bujão Para poder esgotar O excesso De óleo Assim que ele começar A pingar O nível está Correto É só fechar o bujão E está tudo ok Esse é o excesso Que está saindo Do câmbio O carro funcionando Isso é O Jean falou Que o carro Tem que estar funcionando Na posição Em parque E a temperatura Do óleo Tem que estar Em 40 graus Tem que estar Com o aparelho Justamente Ele lembrou aqui Bem lembrado Ele está Verificando isso Com o aparelho Próprio Da Nissan Isso Com os 3 Com os 3 Isso mesmo Está quase Começando a batejar Sim Vamos Esse aqui é o excesso Olha lá pessoal Já começou a batejar Já pode fechar Já está no nível Agora o Jean Vai fechar aqui E está ok E está ok Se inscreva no canal Se inscreva no canal